A polícia fez mais uma ronda especial ontem na região da Santa Maria da Codipe para combater assaltos e encontraram, sabe o que? Dois criminosos em flagrante. Você vai conferir o que eles estavam fazendo agora com o repórter Francisco Filho, o HD gigante da informação. Conta, Francisco. Chegando aqui na central, prisões. A gente já está adiantando aqui, olha, duas viaturas. Lá atrás, duas pessoas. Comandante Major Elisete chegando também aqui na central. Olha, tem muito mais, viu? Polícia civil. Situação é grande. Outra viatura. Tem um veículo aqui também. A gente não sabe se é do reservado ou foi apreendido. Coisa grande, viu? Força-tarefa também. Várias viaturas. Esses dois infratores, eles são acusados de terem participado daquele assalto hoje pela manhã, lá em Autos, onde um comparsa dele trocou tiros com a polícia e veio a falecer. Isso. Só a perícia é que vai atestar, né? A gente, na verdade, nós fizemos a apreensão das armas, nós fizemos a prisão dos infratores e cabe agora à polícia civil fazer as devidas investigações, levar adiante as investigações. Os dois chegando aqui nesse exato momento. Tem a força-tarefa também. Aqui a coisa está grande, viu? Está aí os dois chegando aqui na central. Um deles participando do assalto a caso de empresário na cidade de Autos. Nós mostramos mais cedo. Um acabou vindo a óbito. Vai vir aqui. Você tem alguma coisa para falar? Não, senhor. O que você tem a falar? Você quer se defender? Não, só na frente do advogado. Você adianta que estava na participação daquela situação de autos? Isso aí não. Não tem envolvimento não. O que eu quero dizer, senhor? Que não tem envolvimento com nada aí, não. Não tem envolvimento nada. Não sei, senhor. Não é acusado. Ninguém tem envolvimento com isso aí, não. Não devo nada, não. Mas eu não tenho nada, eu vou me ensinar a falar, não. Vai provar a inocência aqui, perante o advogado e o delegado de plantão. Estão sendo apresentados os dois. Os dois foram presos na central de flagrantes, de acordo com a polícia. Um deles tem participação no assalto a caso do empresário lá no município de Autos, onde um acabou vindo a falecer. O material também vai ser apresentado aqui, juntamente com todos os policiais, aqui com o delegado de plantão na central de flagrantes. Todo movimento é grande, viu? O movimento é grande. Está aqui o nosso amigo, o cobra do vigésimo segundo DP. Está aqui todo mundo fazendo o trabalho na prisão desses dois elementos. Agora vai aqui.